Estou uma escarruana. Não, não vinha mais, não vinha mais. Não vinha mais, não vinha mais escarruana. Eu vou fazer uma. Vai. Quanto viesse fazer a minha. Não, não viesse. Não, não viesse. Não, não viesse. Eu vou fazer uma aqui e outra aqui. Só quero uma pessoa comigo. Não viesse. Não viesse. Olha, eu tava passando um momento de truque desse filme, ok? Ah.